O que é o Fundo de Investimento de Atletas? Vanderlei Luxemburgo, um fundo de investimento de atletas é uma das propostas de Marcelo Teixeira e você é citado como uma pessoa que poderia gerir esse fundo. Se você fosse presidente do Santos, você colocaria para cuidar desse fundo alguém que não soube explicar o origem de 10 milhões em sua conta numa CPI de futebol? E para finalizar, eu gostaria de saber se você já sabe quem depositou esse dinheiro. Gostaria de saber, com todo respeito a você, se foi você ou foi o meu chefe que mandou você perguntar isso aí, o Ficacifuri. Porque você repercute sempre o Ficacifuri. Entendeu? Então, quer dizer, não sei o Ficacifuri, você é o empregado dele, então eu queria saber se foi você. Porque toda vez que você vem aqui, você sempre dá uma pergunta meio diferente, engraçada. A CPI já passou bastante tempo, não aprovaram nada contra mim, não tem o que explicar. Eu não vou bater em boca com você, você me perguntou, eu tenho que te responder. Vou responder para você e para o seu chefe, mais uma vez. A vida segue. Eu já passei pela CPI, tá certo? E já expliquei a quem de direito, tá certo? Nunca ninguém procurou nada contra mim. E vocês continuam perseguindo você e o seu chefe. E meus inimigos declarados. E tem inimigos que não são declarados. E inimigos declarados. Então eu fico satisfeito de ter um inimigo declarado. Porque eu posso saber como é que eu vou combater ele. A ruim é você ter aqueles inimigos que não são declarados, que você não sabe quem é, que te apunhala contra ele. Vocês já sei. Você vem aqui, você vai poder me dar uma bocadinha. Eu julgo que eu te lavo também. Você, como empregado dele, vai ser igualzinho a ele. Eu sou feliz. Do meu jeito, eu sou feliz. E você vai contar triste, melancólico, querendo achar alguma coisa e não vou conseguir encontrar. Vai lá, cuida com o teu chefe lá. Falou, meu camarada. Até a próxima. Obrigado. Vanderlei Luxemburgo. Não são os Santos como as últimas equipes que você tem dirigido, que tem tido desempenho no mérito de títulos, decepcionante. Eu gostaria de saber se o acúmulo de funções, como negociar jogadores, ser leitor de faculdade, tem prejudicado o seu desempenho como treinador. Tchau. Tchau. Tchau.